Olá, seja bem-vindo ao Placo em Consulta. Eu sou a Fernanda Manhota. Eu sou o Lucas Leite. E hoje temos uma novidade para você desse SEMER de carteirinha. Antes disso, aproveita e já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário e também segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Fê e as do canal que estão aparecendo aí na descrição e vão aparecer lá no card final. Isso aí, galera. A gente veio aqui atendendo a pedidos no maior espírito comemorativo dos quase 10 mil inscritos no canal para dizer para vocês que nós finalmente tomamos coragem para fazer o nosso mini curso online de política americana. É isso aí. Você que acompanhou a EDCC há mais tempo sabe que eu e o Lucas somos americanistas de profissão, de vocação, enfim, é isso que a gente faz da vida. Há muitos séculos já, né? Nós fizemos mestrado, doutorado na área estudando política americana e a gente até por isso sempre fala de política americana aqui no canal. Tem lá uma playlist sobre Estados Unidos, a gente sempre responde às dúvidas de vocês. Estamos fazendo uma extensiva cobertura das eleições americanas de 2020, mas aparentemente vocês não queriam só isso. Vocês queriam também um curso estruturado que pudesse ter começo, meio e fim e trazer um panorama descomplicado para todo mundo de uma vez por todas entender afinal de contas como é que funciona o sistema eleitoral americano, o que está em jogo em 2020 e, claro, quais as perspectivas para o Brasil diante desse momento tão decisivo. Então é isso. Vocês pediram e a gente atendeu. Vai ter curso. Vai ter curso do EDCC. Então agora a gente vai contar para você, em primeiríssima mão, do que se trata e já deixar o convite para você se inscrever e vir fazer esse curso incrível com a gente. Pessoal, eu e a Fernanda vamos ministrar cinco aulas ao vivo, semana que vem, de 26 a 30 de outubro, das 18 às 19 horas. Ou seja, são cinco aulas com uma hora de duração. E ainda tem uma aula bônus depois das eleições e que a gente vai fazer a cobertura completa de tudo o que aconteceu. Pensa que só o pasteleiro que te dava brinde, EDCC também te dá brinde. Você faz cinco aulas antes das eleições. Já vai chegar no dia 3 de novembro sabendo tudo o que está sobre a mesa e ainda depois dos resultados vai ter aquele balanço geral com o EDCC. É isso aí. E tem mais. A gente ainda vai deixar a bibliografia para vocês que gostam sobre o tema. Então a gente vai dar todas as fontes, vai fazer indicações de livros, de podcasts, de outros canais também. Então tem bastante conteúdo para você que gosta da temática e que nunca entendeu, porque realmente é complicado. É, mas a gente vai descomplicar. Isso aí. E vale lembrar, pessoal, que o curso é um intensivão aí de segunda a sexta, como o Lucas falou, de uma hora por dia, mas ele também pode ser assistido de maneira assíncrona, ou seja, offline. Se você nesses dias não tem disponibilidade de se conectar com a gente ali em tempo real, não tem problema. Você também pode se inscrever e você vai receber os links das aulas assim que elas forem ministradas para assistir quando for da sua conveniência. Então não tem mais desculpa. Você vai aprender Sistema Eleitoral Americano. É agora. O link, gente, para se inscrever está aí na descrição. Vai ficar aí nesse vídeo. Pode acessar a qualquer momento. É tranquilinho. E essa inscrição tem um investimento de R$150,00. Sim, é isso mesmo. Só R$150,00. Gente, vamos combinar. Cinco aulas ao vivo com a gente, preparando esse conteúdo novinho. Não tem nenhum curso sobre eleições americanas no Brasil. É a primeira vez que está sendo feito. É um investimento muito legal. Dá horas complementares para quem está precisando. Ajuda todo mundo a entender algo que está na mídia, que está caindo na prova, que está caindo em todos os lugares. Então R$150,00 que ainda pode ser parcelado em 12 vezes. Então, assim, aquele cafezinho, uma vez por mês, já garante o curso tranquilamente. Pode chamar a gente. Tamo junto. Ó, aquela coxinha de aeroporto que você pagava R$1.000,00, está mais cara do que o curso da DCC. A gente fez realmente com baixo custo. A ideia é remunerar minimamente a operação. Nossa intenção é democratizar conhecimento, como a gente já faz aqui no canal. Então, a gente está realmente focado em levar esse curso para o maior número de pessoas possível. Como o Lucas falou, R$150,00 tal case. E você vai faturar um curso aí que no total vai ter seis horas. Vai te dar certificado. E vale dizer, pessoal, é um curso que vem com duplo lastro. Porque ele é promovido pelo EDCC, eu e o Lucas. E também pela Global Attitude. Esse instituto incrível de relações internacionais que tem promovido a nossa área no Brasil e que vai assinar também o certificado. Então, se embora terminar o currículo, além de ficar crato em política americana. Quer um spoiler? A gente vai te contar o que vai ter no curso. Na primeira aula, eu vou falar sobre o histórico político eleitoral dos Estados Unidos. Afinal, como começou isso tudo? Na aula dois, depois de vocês já conhecerem o histórico, a gente vai discutir efetivamente como é que funcionam as engrenagens do sistema eleitoral. Afinal de contas, o que significa a tal expressão do winner takes it all? Qual a diferença entre uma eleição direta e indireta? Como funcionam as prévias, primárias e cócuses? Como funciona o colégio eleitoral? E por aí vai. Na terceira aula, a gente vai estudar casos específicos. Por exemplo, aqueles que ganham no voto popular, mas não levam à eleição. Ué, o que aconteceu? Além de casos em que houve empate. Como é que resolve isso? Nós vamos explicar. E na aula quatro, claro, a gente vai falar sobre o pleito de 2020. Então, o perfil dos candidatos, as possibilidades eleitorais, como está o balanço eleitoral nos swing states, como a questão demográfica vai afetar as eleições. E, claro, já vamos deixar todo mundo com o motor aquecido para, na semana seguinte, acompanhar a apuração dos votos nos Estados Unidos. E logo antes das eleições, eu e a Fernanda vamos juntos fazer uma análise sobre os impactos possíveis da vitória de Trump ou de Biden sobre o Brasil. Então, é o momento de a gente poder fazer aquela análise, de apontar o que a gente ganha, o que a gente perde, para onde vai a relação entre os dois países. E, claro, como não é apenas só isso, não é verdade? Temos também, como nós já havíamos dito, o bônus, o plus, duas a mais do curso do EDCC, que vai acontecer no dia 4 de novembro, então, no dia seguinte às eleições dos Estados Unidos. E a gente vai comentar um pouco das perspectivas sobre os resultados desse contexto pós-eleição. A gente já sabe, já falamos aqui no EDCC outras vezes, que dificilmente um resultado definitivo já vai ter sido apurado nesse dia. Nos Estados Unidos ainda, vários estados vão estar fazendo apuração. Muita gente diz que esse ano em particular, pelo voto pelos Correios e tudo isso, a apuração vai se alongar um pouco, pode ser que demore até mais de uma semana. Mas no dia 4, muita coisa já vai ter saído. E a gente já vai sentir também ali todas as perspectivas, meio boca de urna, e o que é que as pessoas estão dizendo desses resultados. Então, aula bônus no dia 4, para falar sobre análise pós-eleições. Retomando, então, nós teremos 5 aulas ao vivo na semana do dia 26 a 30 de outubro, das 18h às 19h. O investimento é de R$ 150,00, que pode ser parcelado em até 12 vezes. Essas aulas ficaram todas gravadas para aqueles que não puderem assistir ao vivo. e vai ficar tudo disponível para vocês, então. Oportunidade sensacional. Networking, conhecimento, certificado e ainda de quebra, a chance de ficar nosso amigo, gente. R$ 150,00 está muito barato. Se a gente não for por nós, não é mesmo? Quem será por nós? Ah, então, não esquece. O link para se inscrever está aqui embaixo na descrição. Corre lá, já clica lá, vai para o site do Hotmart, faz a sua inscrição, parcela quantas vezes for necessário, que vale a pena. A gente se vê em breve. E dá para fazer o pagamento pessoal de tudo que é jeito. É no boleto, é parcelado, é no cartão, é dois cartões. Espera do rolo que você quiser. O importante é chegar mais e aprender junto com a gente, ajudar a qualificar o debate de eleições americanas aqui no Brasil. Bom, é isso. Vocês estão mais do que convidados, estão intimados a participar do primeiro mini curso do EDCC. Vai ser uma alegria reencontrá-los por lá. Lembrando, como o Lucas disse, que vai ter material complementar, vai ter indicação bibliográfica, a gente vai responder perguntas. Então, não é aquele curso pré-montado, né? Enlatado, que você vai dar play lá numa gravação qualquer. Não, você vai ter oportunidade de interagir. Vai ser um negócio bem legal, tá bom? Então, não deixa de clicar aqui no link para fazer a sua inscrição. Lembrando, pessoal, que a gente tem vagas limitadas. Não temos condição de entregar um conteúdo com a mesma qualidade de interação para muita gente. Então, vamos ter um número pequeno aí de alunos. Não deixe de se inscrever o quanto antes para não perder e não ficar sem a vaga. E aproveita e clica aí, ó, nesse compartilhar. Manda no grupo do Zap da faculdade. Manda no grupo do Zap da família. Aquele seu tio que não para de espalhar fake news. Fala para ele vir aqui estudar com o EDCC. Tá bom, gente? É isso. Mais alguma, Lucas Leite? É. E, como sempre, aproveita e se inscreve aí no canal. Ativa as notificações. Deixe seu like, seu comentário. E chama a gente nas redes sociais. Inclusive, se tiver alguma dúvida sobre o curso, manda mensagem que a gente responde. A gente troca uma ideia. Vamos junto. E eu nem vou te convidar hoje para usar a hashtag EDCC Responde. Afinal de contas, dessa vez, você vai fazer a sua pergunta ao vivo. Muito melhor, não é verdade? Ó, gostei. Estamos chiques. É isso aí, gente. Então, até a próxima. E a gente se vê segunda-feira, 18 horas, ao vivo, lá no nosso curso. Esperamos vocês. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho